Ela virá no verão Com as chuvas de cajus Os flamboyans estão sangrando Nessas tardes são azuis Ela virá no verão E ela virá no verão Com as chuvas de cajus Os flamboyans estão sangrando Nessas tardes são azuis Pastores da noite, meu São Jorge amado Livrai-me do ódio dos apaixonados Pastores da noite, meu São Jorge amado Livrai-me do ódio dos abandonados Ela virá no verão Mas ela virá no verão Com as chuvas de cajus Os flamboyans estão sangrando Nessas tardes são azuis Ela virá no verão Mas ela virá no verão E ela virá no verão Ela virá no verão Com as chuvas de cajus Com as chuvas de cajus Os flamboyans estão sangrando Nessas tardes são azuis Nessas tardes são azuis Eu são Jorge amado Livrai-me do ódio dos apaixonados Pastores da noite Meu São Jorge amado Livrai-me do ódio dos abandonados Pastores da noite Meu São Jorge amado Livrai-me do ódio dos apaixonados Pastores da noite Que meu São Jorge amado Me trai-me do ódio Dos abandonados